Olá, meu nome é Maria Anja Hungria e eu venho aqui apresentar o INCT de Microorganismos na Agricultura. Ele surgiu de dois temas principais, a crise dos fertilizantes, que hoje nós importamos 85% de todos os fertilizantes químicos que são utilizados na agricultura brasileira e, além disso, eles têm baixa eficiência de uso pelas plantas e a crise ambiental, em que nós nos comprometemos a diminuir a emissão de gases de efeito estufa e, no Brasil, essa emissão é fortemente ligada à agricultura. Então, nós trabalhamos no nosso INCT com micro-organismos promotores do crescimento de plantas, que são capazes de substituir total ou parcialmente os fertilizantes químicos, com vantagens econômicas, ambientais e sociais. Nosso INCT é composto hoje por 32 instituições, empresas, incluindo unidades da Embrapa, instituições de pesquisa, universidades públicas federais e estaduais. Também temos representantes do setor privado com 23 empresas e somos 270 membros, desde a Amazônia até o Rio Grande do Sul, em 14 estados e no Distrito Federal. Nós trabalhamos em vertentes. A vertente 1 é de pesquisa básica. Com os micro-organismos, nós fazemos isolamento, caracterização e preservação da nossa diversidade microbiana do solo. Porque não adianta o Brasil ser um país mega diverso se ele não conhece essa diversidade. Então, nós já publicamos mais de 200 trabalhos, 20 novas espécies, temos reconhecimento nacional e internacional, capacitamos grupos, formamos recursos humanos e temos laboratório de prestação de serviço. Em relação às plantas, já identificamos 22 linhagens e genótipos de soja, arroz, feijão, feijão calpi, que são capazes de atingir alta produtividade, com menos fertilizante químico. No desenvolvimento tecnológico, nós já lançamos metodologias, equipamentos e softwares que são muito importantes para a ciência, para a pesquisa caminhar mais rápido. E também identificamos micro-organismos e metabólicos microbianos para uso na agricultura. Por exemplo, 10 estirpes para cana-de-açúcar, arroz, braquiária, milho e soja. E muito importante, estamos com 27 estirpes e 2 metabólicos microbianos prontos para serem ofertados numa rodada de negócios para o setor privado. Já temos produtos na prateleira, são 11 produtos com registro. E as estimativas desses 11 produtos desenvolvidos em parceria público-privada dentro do INCT, são de que em 4 anos já estão em mais de 20 milhões de hectares no Brasil, economizando fertilizantes químicos e auxiliando na sustentabilidade. Na vertente ambiental, nós identificamos micro-organismos capazes de aumentar a eficiência de uso dos fertilizantes químicos pelas plantas. Por exemplo, fertilizantes nitrogenados aumentando em 70% a eficiência e nos difósforos em 30%. Também conseguimos comprovar a ação de micro-organismos produtos, diminuindo a emissão de gases e efeito estufa em comparação com os fertilizantes químicos, de modo impactante, em até 61%. E lançamos a primeira tecnologia no mundo para o agricultor avaliar a qualidade, a saúde do seu solo. É a tecnologia da bioanálise do solo, a BioAS. Nós prevíamos formar 50 alunos de mestrado e doutorado, já formamos 185, muito importante, com alta taxa de emprego. E damos muita importância à transferência de conhecimento e tecnologia na mídia, cursos e palestras online presenciais, folders e comunicados que distribuímos em feiras agropecuárias, em escola, transferência para pequenos, médios e grandes agricultores e ações de popularização da ciência. Desde lá, crianças de 4 a 6 anos, as quais nós explicamos o que são os micro-organismos do solo, passando por adolescentes e indo para os colégios técnicos. E também participação importante em eventos. A internacionalização. Nós já temos colaboradores nos cinco continentes. Isso é muito importante, não só para acelerar o conhecimento nosso pela troca de experiências, como também para dar maior visibilidade do Brasil no exterior. E aqui dentro estamos atuantes em políticas públicas. Já somos consultivos no processo legislativo. Por exemplo, há projetos de lei submetidos no Congresso e no Senado que citam o nosso INCT como referência. Retorno à sociedade. Será que nós damos retorno à sociedade? Nós recebemos 8,8 milhões. São tantos etc, que eu vou dar um exemplo aqui. Só na cultura da soja. As estipes, produtos, tecnologias, ações de transferência do nosso INCT, considerando a área cultivada com soja hoje no Brasil, que dispensa totalmente fertilizantes nitrogenados, que utiliza essas tecnologias e o preço desses fertilizantes nitrogenados, nós vamos ter que o Brasil economiza 1.320 dólares por segundo. Acho que retorno econômico a gente está dando, né? E tão importante quanto isso, é que estamos contribuindo para deixar de emitir mais de 200 milhões de toneladas de CO2 equivalente na forma de fertilizantes nitrogenados. Mas nos aguarde, que vem muita coisa por aí. Temos estipes para conferir as plantas maior tolerância a seca, nutrição de fósforo e potássio, bioremediação, variedade de plantas mais produtivas e, não menos importante, muitos avanços no conhecimento. Muito obrigada!